Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês mais um lançamento da Faber-Castell, né? 10, esse, essa caixa de lápis de cor, 10 eco-lápis de cor neon, tá? É um lançamento, é o maior sortimento de neon do mercado, né? De lápis, né? Tudo numa caixa, né? E eu vou mostrar aqui a parte de trás da caixa pra vocês. Ela tem esse QR Code que você pode acessar. Algumas informações lá da, algumas novidades da Spirart. Spirart, que é um site lá da Faber-Castell, que eles usam pra colocar vídeos, né? Informações e novidades, né? Até cursos também. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A composição, né? É de madeira o lápis, a composição. Pigmentos, aglutinantes, carga, inerte, cera e madeira. Bom, isso praticamente todos eles, né? Todos os da Faber-Castell são assim. Essas cores neons aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Neon. É lançamento. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque esse lápis, ele também pode ser usado, aplicado em papel escuro, tá, gente? Esse lápis também pode ser aplicado em papel escuro. E aqui são as cores. Vou tirar aqui, pra gente ver como é que são os lápis, certo? Isso aqui, essas caixas. Os lápis estão aí, pra vocês verem, certo? No corpo do lápis, vamos ver aqui como é que ele é. Ele é cestavado, certo? Aqui, gente, não tem referência, mas tem o nome da cor, certo? E em três línguas, se eu não me engano, né? Tá aqui, lilás intenso. Bem difícil, assim, porque tá brilhoso. Bem difícil, assim, de enxergar, mas tá aqui, lilás intenso. Ó, só tem essa informação mesmo, tá? Então, são dez cores. Vamos testar essas dez cores aqui no papel, pra gente descobrir como é que elas se comportam, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar por essa daqui. Ó, é um lápis de cor macio, tá? A gente sente uma certa... Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui agora, né? Espero que ele continue assim. Esse aqui é um... A cor, né? Não sei se dá pra vocês verem aí, rosa choque. Ele tá bem tranquilo, né? Tá saindo a cor. Vem direitinho. E lá e vai, né? Eu ficar virando o papel. Isso mesmo. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, pra dar uma escurecida, né? A gente vê... Tem uma noção... De quanto ele é mais... Assim, eu poderia até fazer mais força, mas eu não gosto... De fazer força, como eu já falei pra vocês, né? Várias vezes. Não só a mão, mas várias. Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer as camadas, uma por cima da outra, pra ir escurecendo e preenchendo os espaços em branco. As fibras do papel, né? Espero que vocês estejam vendo a cor. O que que vocês dizem pra mim? É neon? Eu achei, tá, gente? Eu achei que ele é neon. Então, tá... Comprindo aí, né? Então, esse é o rosa-choque. Ó. Esse é o rosa-choque. Pra vocês visualizarem. Na caixa, se eu não me engano, do Super Soft, tem algumas cores neon, tá? E... E na... E em outra caixa de tons especiais, mais antiga, também tem umas cores neons. Agora ela lançou, né? A Fabia Castanho lançou essa caixa só com neon. Vamos ver se são todos neon mesmo. Essa cor aqui... Rosa neon, tá? Esse aqui é bem cheguei mesmo. Eu tenho um adendo aí a fazer. Se a caixa é toda de neon, pra que chamar o rosa de rosa neon, né? Mas, enfim. Quem sou eu, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar na câmera, tá, gente? Não sei se o ambiente tá ajudando, porque, assim, essas cores também são cores que, talvez, pra ficar bem escuro, eu preciso fazer bem mais força pra sair, pra... Mas aí isso é muito estranho, muito relativo, né? Na verdade, porque... Se eu fizer força demais, aí pode ficar até engrumado, né? Então, a gente... É complicado dizer se fazendo mais força vai dar mais resultado. Mas, assim, eu... Eu já tô imprimindo uma certa força mais do que o normal, né? É... O que eu geralmente uso, né? Então... Essa cor é bem neon mesmo, tá? Bem legal, bem bonita essa cor. Então, já usei o rosa choque, o rosa pink, ou... Rosa... Rosa choque, né? Rosa choque e o rosa neon. E aí, vamos aqui... Com esse... Laranja neon. Novamente neon, né? É... Se a caixa não fosse neon, eu até entendi essa nomenclatura. Mas... Estou botando, assim, uma focinha a mais pra ver se vocês conseguem visualizar melhor a cor. Aí... Porque... É aquela coisa, né, gente? O lugar... O lugar escuro é complicado, o lugar claro é complicado também. Então, a gente faz o que dá pra fazer aqui. Mas eu tento melhorar, assim, tento mudar os ambientes pra ver se... Se melhora. É porque é bem complicado. Esse é o... Laranja neon. Incrível que... Quando a gente tá... Gravando... É vento, é luz, é tudo que acontece. É cachorro, é máquina... E aí... ... Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar a cor direitinho, né? Pronto, mais uma. Agora vamos para laranja-flor. E lá vai eu virando a folha. É o que eu digo, é uma área bem maior, né? Então assim, a gente tem que ir preenchendo. E como é um círculo, é até difícil da gente manter uma posição. Então assim, a gente tem que ir preenchendo. Então... Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí, tá? Eu percebi que alguns lápis são mais macios do que outros. Pronto, acho que tá bom. Então foi o laranja, laranja flor. Agora o amarelo, amarelo poderoso, viu gente? Esse aqui é poderoso, amarelo. Vamos ver se ele é poderoso mesmo. Realmente não é bem melo, né? Eu tenho que arranjar outra forma de posicionar esse tripé aqui para poder ficar melhor de movimentar. Vocês estão vendo aí, né gente? É poderoso ele. Fiz aí, né? Ele é bem melo, viu gente? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Eu tô tentando dar mais camada para poder vocês perceberem aí pela câmera. Mas ele é bem melo. Eu tenho bastante preconceito com lápis de cor neon. Porque algumas marcas prometem lápis de cor e quando a gente vai ver, ou ele não é nenhum, ou ele é muito duro, ou quase não sai a cor, sabe? Mas até então eu tô gostando. Fora o fato que eu queria que ele fosse um pouquinho mais macio, esse lápis. Mas é dessa linha, né? Com lápis, Fábio e Castel, essa linha, ela não é muito macia. Mas a cobertura é fantástica, é ótima. Espero que vocês consigam ver aí. Então, esse foi o amarelo poderoso. Aí, agora, deixa eu ver. Esse aqui é o verde limão. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Esse é o verde limão, né? Tchau, tchau. Eu gosto só desse verde aí, só que é como eu diria, é um lápis mais duro, mas tá bem, né? E é assim, vento e as coisas estão sendo levadas por ele. Espero que vocês consigam ver aí. Tchau. 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 Ok, esse. Agora, mais um. Esse daqui é o verde flash. Verde flash. Vamos lá. Verde flash. Verde flash. Vamos lá. 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 E o que vocês acham? Se vocês acham que esse lápis ele é nenhum, esse roxo. E eu tento, tento, tento que os vídeos sejam mais curtos, mas parece que é complicado. Parece que quanto mais eu tento que o vídeo seja curto, mais ele sai longo. E o que vocês me dizem, gente, dessa cor? Comentem aí, porque eu não sei se ele é nenhum ou não. Não sei mesmo. Então, esse ultra roxo e o último, pra que enfim, né, a gente concluir, não demorar tanto aqui. O que é esse? Ah, lilás intenso. Lilás intenso. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Eu não sei dizer, gente, se esse lápis... Se ele é neon ou se... E se ele é intenso, tá? Mas... Intensa é a força que eu faço pra colocar a cor dele aqui. Porque... Realmente... Mas é como eu disse, isso é de cada um, né? Tem gente que adora, 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 é fã de carteirinha dos Ecolaps. Normal, né? Os de 12 cores, os... Normais, os cores... Cores já... Que já existem aí no mercado, né? Da Fábio Castelo. Mas... Eu realmente, eu não sou fã. Como eu já disse em outros vídeos também. Mas cada um tem seu gosto, né, gente? Cada um tem o jeito de pintar. E não quer dizer nada. Porque eu vejo trabalhos lindíssimos. Que o pessoal pinta com o lápis de cor. O Ecolapis da Fábio é normal, seco. E sai coisas lindíssimas. Mas pra mim não rola. Então é isso, gente. Foram essas cores. Dez cores. Eu quero dizer pra vocês que Essas últimas três cores Que eu coloquei aqui, né? É... Mostrar pra vocês assim. Tentar, né? Essas últimas três Que é aquela de trás Essas duas É... Talvez essa, mas... Não sei. Mas ainda tô em dúvida se essa é neon. Essas aqui eu sei que são. Essas outras Totalmente neon. Agora, essas últimas três Eu não tenho certeza, gente. O que que vocês acham? Comentem aí. Qualquer coisa eu... Eu respondo pra vocês, tá bom? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. E até a próxima. Bye! Bye!